Vamos lá? O vídeo de sábado. É agora, estamos no sábado já, calor daqueles, tá? Por que o vídeo de sábado? Porque amanhã vai ter o outro vídeo, que é só para membros. E chegou a atualização, vou falar direito, atualização. Chegou pra mim ali, agora eu tava vendo em tempo real. Você é membro do canal, acabei de postar, tá ali, vai lá em criar, clica lá em criar, não sei o que, não sei o que. Porque postou o vídeo, o membro já vai ver, vou passar tudinho direitinho amanhã, tá? Que eu acabei de ler ali e já vim pra aqui gravar. Antes de soltar o vídeo, que aí vocês já vão poder acompanhar, vai tá na descrição do vídeo. Todos os membros, fãs do canal, membros, fãs, assinantes, vão poder ir lá e ir acompanhando. E você que não é membro, torne-se membro, tá? Precisamos também de renovar os nossos emojis personalizados. Tá pedindo aqui a YouTube. Então, vamos procurar fazer de uma forma que vamos ter um trabalho mais bonito e mais atraente. Porque essa época do ano, todos sabem que dá um pouco assim, uma caída, as lives, os vídeos. É tanto que eu não faço live nessa época. Descobriram o meu segredo? Não. Eu faço live o ano todo, essa época. Eu tiro férias. Eu gravo vídeos, porque nós estamos na época dos vídeos. A semana do Natal, eu quero agradecer a todos. Eu venho agradecendo. Acabei de fazer um, ontem, um agradecimento a todos inscritos aqui, que eu sou inscrita no canal, que participam aqui das minhas lives, que são inscritos no meu canal também, tá? E não foi todos ainda, hein? Tem muita gente ainda. Mas, antes do Natal, eu vou, quando tiver calma, que não tiver barulho, tiver assim, fazer um ao vivo. E vou fazer um agradecimento geral para todos, certo? Tirar um tempo assim, pra fazer um ao vivo. Outra coisa que eu quero passar pra vocês também, é que prestem muita atenção. As notificações costumam chegar, eu já tenho experiência própria, a zero hora. não sei porquê. Aí já não é comigo. Eu fico aqui, eu terminei, eu tava olhando, falei, minha nossa senhora. Falei, vou lá pro quarto, eu vou dormir, tomar um banho frio, vou dormir. Não. Chegou notificação, vou lá ler. Atualização. E aí, vocês já estão sabendo. E vou gravar o vídeo amanhã. Espero que não chove, porque tá muito calor. Porque sempre quando eu falo assim, que vou gravar lá, chove, né? Na praia, o vídeo pra membros, eu vou gravar lá na praia. Ou vou gravar na hora que eu for fazer minhas unhas. Vocês vão ver eu fazendo unha, que nervoso. Tem gastura de lixa também. Tem tudo isso. Tá? E... Eu gostaria que vocês tivessem presente, sempre na minha vida, em cada momento, porque é... Final de... Final de ano, gente. Já tá chegando o Natal, é final de ano. Tá? E vocês aí, eu considero minha família. Eu tenho vocês como minha família. Tá? Então, gostaria que cada um de vocês parassem, pensassem, refletissem bem no que que vocês estão fazendo ou não. Ó, chegou também o boletim informativo da Natália, a gerente, mas que já está lá na minha comunidade. Só que já deve estar lá embaixo. É o mesmo boletim. Tá? Ela tá falando aí. Eu tentei compartilhar ali, mas entrou um monte de caracteres ali. Eu não sei o que aquilo aparece pra mim. É um monte de letras e números, letras e números, que eu me banano toda. Entendeu? Isso é pra matemática inteligente. Não é pra Carmelha, não. Aí, deixa eu te falar. Ela acabou de explicar. Tá? As visualizações, você segue ela. Tá? Sobre aquilo que eu já falei no shorts, nas lives. Que o shorts, agora, ele tá dando visualizações até nas suas lives. Tá? Pra ajudar. No play, no shorts. E tem também o... Faz bota lá em cima. Tá aí. Lê o comunicado dela que vocês vão ver. A atualização. Chegou pra vários canais. E pra quem não chegou, vai lá na comunidade do YouTube que lá tem. Se inscreve em vídeos para criador. Tá? em português. Porque senão vem tudo em inglês. Tá bom? E não pensa assim você... Ah! Eu vou arrumar visualizações. É 24 horas em tempo real. Está sendo contada as nossas visualizações no vídeo. É o que eu estou sempre falando aqui. Tá? Se você tem 10, fica com as suas 10. Se você tem 20, fica com as suas 20. Se você tem 100, é 100. Mas quanto mais é melhor. Traz o público para você. E olha que eu compartilho meus vídeos. Eu compartilho. Tá? Você olha por aí que tu tem vídeo meu compartilhado. então vamos procurar compartilhar. Porque só tem 24 horas que as visualizações são válidas. Passou de 24 horas. Quem for lá ver o seu vídeo não vai adiantar. E eu já percebi algo aqui tá? Que as pessoas... É que entrou um grupo aí que eu não vou citar agora. eu sei perfeitamente. Não sou criança. Eu tô aqui no YouTube. Não entrei aqui ontem. Tá? E eles não estão deixando like. Não estão querendo que deixa like. Nós já tínhamos nosso negativismo daqui. ainda venhamos de fora. Estão rodeando as lives. Entendeu? Então, o canal é pequeno. Tá com dificuldade para crescer agora. Eu estou fazendo esse vídeo e aproveitando e citando isso aqui. Porque eu tenho muitos amigos e amigas aqui bons. Que trabalham muito bem. Mas que não ganham like. Tá? O joinha. Que eles falam, né? que é o nosso like. Porque esses grupos eles estão de fora. Quando eles eu não sei como não tiram eles não deixam que a pessoa receba esses likes. Então, aproveito também já o incêndio de estar aqui falando, né? Passando esse horário que eu sei que tem alguém aí do outro lado me acompanhando também. que fiquem de olho nessas pessoas também. Que é aquilo que eu falei. Eu estou investigando porque tiraram de um vídeo tiraram mais de 30. E eu sei a dificuldade. É tanto que se vocês forem analisar analisar eu não tenho deixado as minhas estreias eu não tenho deixado. Eu tenho deixado meus vídeos não listado dentro da minha comunidade. Entendeu? Não estou fazendo questão de botar lá estreia pra não é porque é 24 horas não. é porque você bota lá a estreia pra 24 horas você vê todos vão ver lógico evidente. Aí já esses grupinhos que aparecem geralmente final de ano são os todos já sabem, né? Que já perdeu tudo que tinha que perder vai prejudicar o outro coleguinha que não tem nada a ver com isso vai prejudicar o canal que está trabalhando sério honesto então evitem tá? Cuide do canal de vocês procure o suporte procure a comunidade do YouTube procure tudo pra vocês conversar o horário é esse Ah, mas é uma hora da manhã uma hora da manhã tá todo mundo aqui aí dentro ligado tá? O chat ao vivo tá ligado tá todo mundo agora por incrível que pareça é vocês sabiam que agora é um horário que o YouTube ele é global, né? Nós estamos no Brasil é uma hora da manhã no Brasil mais uma hora da manhã no Brasil escalou praticamente já é uma primavera verão todo mundo poucos estão dormindo muitos estão acordados ou vendo filme ou vendo no YouTube ou no celular mesmo e nos outros países é dia é manhã aqueles que não são dia é manhã você tá entendendo? lá não é noite agora então por isso se encaixa nesse horário de estar em todas as informações vindas nesse justamente nesse horário da zero hora de uma hora zero hora cheio eu sempre já observei isso pra mim eu sempre olhei e cheio a zero hora e nós temos muitos amigos aqui que estão trabalhando assim de forma sem na comunidade sem se inscrever como criador sem pedir os amigos vai na minha comunidade que a gente pedindo eles já não estão indo você imagina você esquecendo que você tem uma comunidade não é? porque a comunidade é o coração do nosso canal igual a comunidade do youtube é quem nos traz tudo aqui ela nos passa tudo tudo chega vem lá de dentro da comunidade do youtube para os criadores e outra coisa que você tem que entender para você ser um youtube você tem que ser criador se você não é um criador de conteúdo se você não está registrado como criador de conteúdo você nunca vai alcançar aquele sonho que você tem então vai lá ative o sininho das notificações tá? mostre o seu talento eu já fiz até um vídeo falando o youtube quer saber quem é você o seu talento o youtube quer te conhecer procure você é jovem é novo tem a vida toda ainda pela frente está começando agora está aqui dentro muitas vezes as pessoas acham que o caso seja implicância não não é implicância quando a gente fala vá na comunidade a comunidade é o melhor lugar é onde resolve os nossos problemas aqui na plataforma youtube tá? esse vídeo eu gostaria que vocês analisassem ele com muito carinho mesmo tá? bastante carinho eu tava aqui eu tava vendo os que chegou pra mim eu nem eu nem vi nada pra colocar no vídeo ainda que tem que colocar os anúncios agora que até pra vender agora tá mais fácil as lojas pra gente ganhar dinheiro tá mais fácil o youtube 2024 pelo que a gerente falou vai estar bem melhor ainda é o que o youtube vem nos oferecendo eu estava aqui agora prestando atenção no boletim para criadores amanhã vai ter vários criadores com seus vídeos no ar eu só peço a você que não perca se você não for direto na fonte faça igual eu você vai num lugar certo não vai pra porta de live ouvir o que às vezes a pessoa não ouviu e não sabe entendeu eu estou aqui estou falando vai na comunidade pra você ter noção daquilo outra coisa você está fazendo muita live muita live poucos shorts os seus shorts agora viram lives vai lá e ver o boletim o boletim está dentro da minha comunidade só que eu já botei bastante vídeo é o mesmo boletim para 2024 tá ele já tinha chegado pra mim no outro canal porque eu tenho outro canal de criador e tornou a chegar aqui e eu estou repassando que já está no final do ano e desejar aquela festa pra cada um de vocês é o que a YouTube está desejando a cada criador daqui de dentro com suas famílias boas festas tá e sempre lembrando nós agora estamos trabalhando com a inteligência artificial quanto menos barulho a gente puder ruídos trazer quando a gente está gravando melhor certo agora eu estou aqui tá tranquilo né mas amanhã eu vou gravar na beira da praia que o meu vídeo vai ser para membros e já veio com mais essa novidade que eu já usava exclusivo para membros mesmo pode ver mas aqui tem um chegou uma outra novidade aí para membros eu gostaria eu também tenho canal que eu sou membro que inclusive fez um vídeo ontem eu não fui eu vou lá eu vou lá eu não fui por falta de tempo certo gravando direto deixando o vídeo pronto de um dia para o outro né também encerrei agora só vou fazer no ao vivo quando eu for falar aqui antes do natal e no mais eu vou gravar os vídeos vídeo para membro vídeo de 20 minutos isso aí não vai faltar não estarei gravando direto e sempre mencionando dois ou três dois ou três dois ou três porque é puxado então você tem que abrir uma live ali de três horas ali falar mesmo e pronto e ali você fala lá arroba fulano de tal arroba não sei quem mais não sei quem aí você fala todos porque se não for assim fica um pouco difícil procurem fazer os shorts com play isso vai lá corta aquele vídeo bacana tá nossa os vídeo shorts estão lindos estão maravilhosos o meu público está elogiando está gostando muito e olha que eu sou tão sem graça para vídeo shorts e eles estão amando os 20 horas tá tá todo mundo gostando você bota é das lojas que você trabalha conveniada aqui na google tá você pode colocar as tags dos produtos ali você pode colocar tudo um pequeno vídeo de um minuto só que tem que ter um espaço ela está explicando vídeo de um minuto tem que ter um espaço de 30 segundos para entrar o anúncio então vamos aproveitar e vamos ser felizes porque a vida é bela e a youtube está aí para nós aproveitar e ganhar tá e ó você mesmo amanhã vídeo da manicure aguenta tem que aguentar é e na beira da praia também tem vídeo na beira da praia aí eu não sei o que eu faço se eu faço um fazendo um se eu faço um na beira não o da beira da praia eu vou fazer lógico eu não aguento mais eu amo praia tamo junto tchau 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 tchau